Skins iradas para o seu console é na Popiart Skins Links e cupons de desconto na descrição E aí galera do canal do Estão do Game Sejam bem-vindos a mais um vídeo seguinte Ontem eu trouxe aqui um vídeo falando sobre os meus top 5 jogos da década Muita gente não entendeu, eu vou estar falando da década de 2010 a 2019 E não da que começou de 2011 pra frente, não 2011 a 2021 Entendi a fazer esse vídeo pra janeiro, mas acabei atrasando pra fevereiro Então isso que deixou muita gente confusa Mas hoje na mesma lógica aqui então eu quero falar sobre os top 5 gráficos mais realistas dessa última década Gráficos que elevaram o visual ultra realista a outro sentido, tá ligado? Gráficos que deixam a gente maravilhado quando a gente vê achando que aquilo é de verdade E a nova geração soube fazer isso muito bem Então não confunda com jogos com melhor direção de arte ou gráficos diferenciados Algum shell shading, alguma coisa, não Falando de gráfico que volta mais pro realismo, beleza? Então já aproveita e se inscreve aí no canal, são vídeos todos os dias, você não vai se arrepender Ative esse sininho pra receber todas as notificações E é claro, deixa aquele like maneiríssimo pra ajudar Sem mais delongas, vamos ver os melhores gráficos da última década Começando pelo jogo da Thumbnail Que eu fiz uma brincadeira com vocês, tá? Muita gente aí viu essa Thumb e falou Pô, olha só o jogo é igualzinho a vida real ali E eu fiz uma brincadeira porque eu inverti as imagens, tá? Eu escrevi jogo no que é vida real e vida real no que é jogo Porque realmente é muito difícil de perceber qual que é o certo, cara Você tá vendo aí de fundo Dá pra você perceber de primeira, se bater no olho rápido Qual que é jogo e qual que não é Às vezes até avaliando por bastante tempo você não percebe Porque eu tô falando do jogo Project Cars, cara Os caras conseguiram fazer um jogo de corrida fotorrealista Onde você compara lado a lado com uma footage, uma cena, uma filmagem da vida real E você mesmo assim, às vezes não sabe dizer qual que é jogo, qual que é vida real Acho que esse era um ápice que a gente esperava que os videogames atendessem, tá ligado? Não só cutscenes de jogos Igual antigamente a gente costumava ver uma cutscene super realista E falar, nossa, olha que lindo Não, isso aí é gráfico de gameplay, brother É você jogando ali com o controle mesmo, normal Vendo esses gráficos que são, parece que você tá jogando a vida real Tô controlando alguém real aqui Lembra que a gente achava super realista um Mortal Kombat com as pessoas reais no jogo, né? Então, isso agora se tornou realidade Mas com gráficos 3D que são ultra realistas Sim, outros jogos de corridas também são lindos Como a própria série Forza Mas eu acho que o mais fotorrealista de todos eles Não só por questão de beleza de arte, né? Direção de arte de Forza, por exemplo Dos cenários e tudo, são lindas Mas eu acho que o Project Cars é o que se aproxima mais da realidade Da parada a ser de verdade Parece que é tangível o negócio Não é à toa que quando vamos jogar algum jogo de corrida em VR A maioria das vezes escolhem Project Cars pra você jogar Ele é o mais fiel à realidade Por isso que tem que tá aqui São gráficos surreais, absurdos Quase que perfeitos, cara Eu imagino se os caras fizerem um Project Cars 3 aí pra próxima geração Tipo, um Play 5, Xbox Series X Meu Deus, é carro de verdade Os caras vão botar pessoas ali, sei lá É absurdo demais Por isso que o Project Cars abre essa lista com uma trollagem aí na thumbnail Esse jogo entra aqui facilmente também Eu me impressionei demais com os gráficos dele Até porque ele usa de captura de movimento e atuação dos próprios atores reais E essas versões desses atores e atrizes digitalizados Ficou simplesmente perfeito, cara É difícil você às vezes distinguir, tá ligado? Ficou, acho que é o mais próximo que eu já vi E você digitalizar um ator que você conhece da vida real dentro de um jogo E ficar fotorrealista Parece que os caras tão atuando ali Tô falando de Death Stranding E eu acho que vai ficar ainda melhor Quando ele sair pro PC no meio desse ano E aí poderemos ver ele em toda sua maestria, tá ligado? Tudo no ultra, absurdão, 4K nativo mesmo Acho que o negócio vai ficar surreal Porque Death Stranding tem os gráficos lindos Mesmo na parte de vegetação, de ambiente, de texturas e tal Mas quando a gente fala de personagens em Death Stranding A parada é outro nível, sabe? Os atores são eles mesmos a lima, né? Impressionante O fotorrealismo absurdo E é o que veremos mais daqui em diante nos games, cara O game virou um mercado muito importante Teremos mais e mais atores renomados Participando dos jogos com toda certeza Como nós teremos em breve aí o Keanu Reeves No Cyberpunk 2077 E realmente parecer que eles estão atuando de verdade ali Não que são apenas modelos 3D deles Stranding conseguiu atingir isso E veremos com certeza evoluções ainda maiores na próxima geração Por isso que ele merece com certeza estar aqui Então a gente vai achar engraçado adicionar esse jogo aqui Mas é porque, meu irmão Tira todo o HUD desse jogo Tira toda a parte de menus na tela e tal Deixa só rolando os personagens correndo As coisas acontecendo de fundo Você fala que é filme, brother Você fala que é Star Wars rolando de verdade ali Você fala que é uma filmagem do set ou alguma coisa Porque os gráficos Star Wars Battlefront 1 e 2 Eu tô botando 2 aqui porque é o mais recente Mas tanto do 1 também vale aqui contar O 2 é uma melhoria, né? Então evidentemente tem que estar o melhor aqui Mas os gráficos de Star Wars Battlefront, cara São surreais São muito bonitos e muito realistas As armaduras, os personagens A ambientação, seja na neve Seja no deserto Seja em bases, em naves e coisas assim Cara, é incrível É impecável Eu queria muito ver esse jogo com ray tracing, mano Deve ficar um absurdo Pena que não tem nem no 1 nem no 2 Mas imagina, vamos supor que eles lancem o Star Wars Battlefront 3 Pra nova geração, né? Pro Play 5, Xbox Series X E tragam ele ainda implementado com o ray tracing Ia ficar absurdo Aí ia aparecer um filme mesmo rolando de Star Wars ali de verdade Uma parada extremamente imersiva E parece que você tá dentro dos filmes É impressionante Ou dentro até de uma atuação, tá ligado? Sei lá, de um parque temático de Star Wars na vida real Então pode até não ser os gráficos mais lindos Nossa, não sei o que Mas se pensar em fotorrealismo Enquanto alguém bate o olho e pensa que é real a parada Que não é um jogo Que não é um modelo em 3D Eu acho que Star Wars Battlefront tem esse mérito E merece completamente estar nessa lista Dos mais fotorrealistas da década Vamos agora pra Rockstar Games Eles também conseguiram fazer algo impecável No velho oeste com Red Dead Redemption 2 Que tem gráficos de outro mundo Principalmente na sua versão do PC Que acho que nem PC da NASA roda isso aí no talo em 4K Mas quem consegue fazer isso mostra que o jogo tem gráficos assim Surreais Eu acho que nem tanto pros personagens Eu acho que os NPCs do Red Dead são ok Mas quando a gente fala de cenários Animais, texturas, ambientes, vegetação Iluminação, sombras, dia, noite Pelo dos animais e tal Todas essas coisas E os mínimos detalhes de cada uma dessas coisas também né Como o lance de você escapelar animal, tudo Enfim, é surreal O Red Dead consegue trazer o mundo à vida do velho oeste E quem vê de longe também acha que é um filme Que não é um jogo Rockstar conseguiu trazer vida a esse mundo Que parece palpável Dá a impressão que dá pra você viajar pra lá Deixa eu fazer uma viagem, vou pra Disney Eu vou lá pro mundo de Red Dead Tão fotorrealista, tão natural Que eles conseguiram deixar Palmas Rockstar Eles conseguiram fazer um dos melhores gráficos da década Pra finalizar, sim, nós temos The Witcher 3 Wild Hunts Jogo que tem gráficos Descomunalmente lindos E detalhados pra tudo quanto é lado Sim, as animações dos personagens Como são automatizadas Podem parecer um pouco robóticas Mas o gráfico não só deles E principalmente do mundo aberto E detalhes de texturas, de armaduras De itens e tudo mais São simplesmente lindos E realistas pra caramba Os ambientes desse jogo Por mais fantasiosos que sejam São de cair o queixo A vegetação nas florestas As árvores Os matos As flores O jeito que elas reagem ao vento A chuva em si O efeito das nuvens Que pairam sobre elas De acordo com o nascer E o pôr do sol Inclusive, eu acho que esse jogo Tem um dos melhores e mais lindos Nascer e pôr do sol Que eu já vi na minha vida É sempre lindo Estonteante Você fica desbravando ali Enquanto o sol nasce Ou o sol vai embora O jeito que a iluminação se comporta Quando isso acontece A chuva desse jogo Que é uma das mais lindas Que eu já vi E que mais interage com o cenário As armaduras que os personagens usam Que são extremamente detalhadas Parece que dá pra tocar na parada Dependendo do material Que o Geralt tá usando na roupa Ali é insano Inclusive, na versão de PC Ele é um dos poucos jogos Que tem suporte ao NVIDIA Hairworks Que só tem nas placas NVIDIA Que você consegue melhorar O cabelo do personagem Aplicar um efeito Que fica completamente realista E isso dá pra colocar Tanto no Geralt O personagem principal Quanto nos animais do jogo No cavalo Nos monstros E meu O cabelo deles O jeito que o cabelo reage E toca nos ombros Por exemplo E balançam E molham Fica muito realista Não é à toa Que é um efeito pesado Pra caramba Dentro do game Então The Witcher 3 Pode não ter as animações Mais lindas e realistas Do mundo dos games Comparado ainda por cima Com Red Dead Por exemplo Mas ao mesmo tempo Ele tem gráficos insanos Principalmente em relação Ao seu mundo aberto E aos efeitos de chuva De iluminação De nascer e pôr do sol As texturas Que são super detalhadas E até esse efeito Hairworks Dos cabelos Que ó São muito bonito Impossível deixar um jogo Tão lindo como esse De fora de uma lista dessa Bom manos Então é isso aí Esses são os 5 jogos Que eu acredito Que tem os gráficos Mais realistas da década Espero que vocês concordem E se não concordar Explique o porquê Fale na sua opinião Qual jogo tem gráficos Mais realistas Que esses aqui Que poderiam estar aqui Beleza Tentei trazer esses jogos Em suas versões normal Nada de mod Para modificar o jogo E deixar mais bonito Se não era fácil Colocar aqui Sei lá Um GTA V modificado Aí ficaria Ultra motherfucking Realista e bonito Comente quais jogos Você acha que poderia estar aqui Mas jogos na sua versão normal Nada de modificação não Aproveita e se inscreve No canal Caso não for inscrito São vídeos todos os dias Você não vai se arrepender Ative esse sininho Para não perder mais nada E deixa o like Para ajudar Além de assistir o vídeo Que eu fiz Dos melhores jogos Da década também Muito obrigado Grande abraço E aqui foi seu amigo De sempre O Sidão do Game O Sidão do Game E aí